Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu acabei de subir ali na casa da minha nora, buscar um remédio lá pra dor de dente, quer dizer, pra dor de dente não, pra eu tomar pra dor de dente, porque eu acabei, acabou quebrando o canal do meu dente, né, acabou trincando ele e ele tá doendo um pouco, né, e aí eu fui pegar um remédio lá pra mim tomar e eu vou mostrar aqui pra vocês o tempo, como tá, gente. Vou mostrar aqui assim pra ver. Não, não vai dar pra ver, eu vou virar a câmera pra vocês verem. Tá uma garoa, gente, uma garoa. Eu levantei de manhãzinha, fui fazer uma caminhada e acabei... Foi rápida, pá, uf, acabei de chegar aqui e a garoa começou, e tá até agora. Dá aquela clareada, depois fecha, tá bem abafada. Tanto que eu acabei... Tô aqui com a blusinha aqui em cima do top, mas eu vesti uma blusinha de frio pra mim subir lá, mas já tirei porque tá muito abafada. Vou virar a câmera aqui e mostrar o tempo pra vocês. Olha, acabei de lavar aqui, ó, né, porque tava cheio de poeirinha e a flor ali, ó. Deixa eu ver se dá pra sair aqui. Bom, tá garoando ainda, mas eu vou sair aqui, ó. Essa florzinha aqui, ó, ela tá caindo bastante aqui pelo chão. Aí eu joguei uma água, né, pra poder tá limpando aqui. E aqui tá caindo bastante folhinha da acerola e as acerolas também, né, que acho que não é todas que os galhos vão segurar. Então, ela tá caindo bastante aqui, a fritinha no chão. Mas olha aqui, ó, o tempo como tá, ó. Ó, bastante garoa. Aí eu vou até entrar pra dentro, porque não é nem bom eu ficar aqui no tempo assim com esse dente do erro. Olha como tá lindo aqui esse girane, ó. Cada vez ele tá... A flor dele tá aumentando. Deixa eu sair daqui da garoa, porque é melhor. Então, eu vou tomar um banho agora ali. Aí, como eu tava dizendo pra vocês, eu vou tomar um banho. Vou tirar essa roupa aqui, porque tá bem suada, esse top. E essa blusinha, porque apesar de tá garoando, tá muito abafada. Então, eu vou trocar, tomar um banho, trocar essa roupa aqui, e aí eu vou ver o que eu faço, né. O barulho do trem. E... Aí, a roupa eu tive que recolher aqui de fora ontem, coloquei lá no outro varalzinho, né. Porque ela tá na... Tem cobertura. E eu ia até lá mostrar pra vocês, mas tem um som ligado ali, que tá muito alto. E aí, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Eu vou tentar mostrar o trem aqui pra vocês agora. Já já ele vai pontar aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Ele tá bem longe daqui, tá? Mas o barulho é bem alto É trem de carga Então, acho que ele tá bem pesado Então é esse barulhão que ele faz Em meio a garoa Mas é isso, pessoal Então, como eu tava dizendo Eu peguei o remédio lá com a minha nora Ela me deu esses dois aqui Que é de pirona E esse aqui, aí eu vou tá tomando um banho Primeira E vou Fazer um chá e vou tomar com esse remédio Pra ver se melhora Porque se caso não resolver, eu vou acabar tendo que ir Ao dentista Eu não quero ir ao dentista com ele doendo Assim, tá? Mas é isso, eu vou arrumar um café aqui E já já eu volto com vocês Bom, pessoal Boa tarde, né? Porque hoje já é outro dia Né? Isso é continuação do vídeo de ontem Porque eu acabei ficando com o dente doendo bastante E acabei não gravando nada E nem finalizando o vídeo Então hoje eu voltei a finalizar o vídeo pra vocês Que já são... Eu acho que já são umas seis horas Seis horas da tarde Né? Eu fui trabalhar hoje, né? Vou fazer a minha faxina de sempre Que eu vou fazer no condomínio E... Pessoal, acabei indo também ver uma casa Que eu já tava esperando Já tem mais de um mês já Graças a Deus Deu certo Eu até vou mostrar aqui pra vocês Alguns... Alguns produtinhos de limpeza, né? Que eu acabei passando no supermercado pra pegar Porque a pessoa lá pra quem eu vou cuidar da casa Pediu pra... Tá pegando aqui Porque eles não vão estar na casa E lá até tem, tá? Mas tá faltando algumas coisas lá E pediu pra mim estar passando aqui no mercadinho do bairro Ver se tinha pra poder pegar Aí eu vou virar a câmera aqui E vou mostrar pra vocês Porque... Como eu já disse Já são seis horas Agora seis e dez Já são... Já tá começando a escurecer, né? Então eu cheguei agora há pouco Aí... Fui lá no mercadinho Ainda tô com o dente ainda um pouquinho dolorido Tomei remédio ontem Tomei remédio hoje de novo Aí eu vou virar a câmera E vou mostrar aqui pra vocês O que eu comprei Pra tá levando amanhã Então... Eu vou acabar mostrando A minha rotina pra vocês aqui Da minha casa É... Só durante a noite Porque... Lá eu vou trabalhar Graças a Deus Eu consegui ir pra trabalhar Amanhã Amanhã que é quinta É... Na sexta E... Eu acho que eu vou no sábado também Então já é Dinheirinho que eu ganho Pra poder estar me ajudando A pagar minhas contas, né? Então por isso que eu vou No final de semana também Aí eu vou virar aqui A câmera e mostrar pra vocês Os produtinhos que eu comprei Pra levar Bom, pessoal Tá aqui, ó Eu acabei pegando Uma vassoura Né? É bem fraquinha ela Bem simplesinha Mas... Isso aqui é só pra mim Poder estar tirando Teia de aranha Pra mim não usar A mesma vassoura Que eu vou estar usando No chão, né? Então eu peguei Essa vassourinha aqui Né? Ele já Já fez o fix, né? Pro rapaz lá Do mercadinho, né? Só passei pra poder pegar Aí aqui, ó Eu peguei Três flanelinhas Né? Dessa branca Pra estar tirando pó E eu preferi pegar Branca assim Porque aquela marronzinha Marronzinha não Amarelinha Ela acaba soltando Tinta, né? Na hora que tá lavando Então eu preferi pegar Essa aqui Até porque essa Tava mais em conta Aí peguei quatro Pano de Pano de chão, né? Só que é de saco Branco, né? Ó Eu peguei quatro Porque Isso aqui tanto faz Como ele serve Pra você passar pano Como ele serve pra Você limpar o vidro, né? Por ele ser branquinho Aí eu peguei aqui, ó Quatro Quatro panos Aí peguei aqui Uma água sanitária Peguei aqui um Um Aí eu vou dizer É um inseticida É Mata insetos E peguei esse daqui Que é Um bom ar Pra tá passando Na casa Porque ela já tem uns dias Que tá fechada Então Eu vou limpar E depois Na hora que fechar a casa Eu vou passar um cheirinho Lá pra ficar Gostosinha a casa Bom Como eu disse pra vocês Lá eu não consegui Mostrar nada Da faxina Pra vocês Mas eu vou mostrar Uma coisa Que eu filmei lá De macaquinho Que tava lá Junto com a minha patroa Comendo banana Aí eu vou mostrar Um takezinho Assim do vídeo Pra vocês Bom Então é isso pessoal O vídeo de hoje Vai ser esse Né Eu não sei Se vai ficar longo Mas eu acho Que vai ficar bem curtinho Esse vídeo Mas Eu vou encerrar Aqui agora pra vocês Porque eu vou tá Tomando um banho Porque eu tô Bem cansada Gente Super cansada Eu tô Né Porque A casa que eu tenho Costume de ir Né Eu vou a cada 15 dias O pessoal ainda Tá lá na casa Porque vieram pra São Natal E vão ficar Pro ano novo Né Então hoje Foi bem cansativa Minha faxina lá Então não mostrei nada Pra vocês Porque como pessoal Na casa Eu não teria nem como Né Então não mostrei nada Da faxina de lá Hoje pra vocês Mas eu vou tá Tomando banho Né Vou tomar mais Um remédio ali Pra poder Aliviar o dente Porque esse Esse resto de semana Graças a Deus Agora eu tenho serviço Então Trabalhar com dor Ninguém merece Né Então eu vou tomar um banho Pra tirar esse cansaço Do corpo Vou tomar um remédio E vou tá deitando Mas Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Por mais simples Que ele seja Tá Mas é essa Minha rotina É o que eu coloco Aqui A real Né O meu dia a dia Mas não se esqueça De avaliar Aquele like É Assiste o vídeo Até o final E se você é novo Aqui no canal Caiu de paraquedas É Dá o seu like também Ative o sininho Das notificações Pra você tá recebendo Todos os vídeos Que eu postar E O youtube Vai entender Que você tá gostando Desse conteúdo E vai enviar pra você E pra mais pessoas Então Um beijo No coração de todos E até o próximo vídeo